Boa noite Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim epidemiológico da Covid-19 para esta quarta-feira, dia 16 de março. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde. Testes realizados desde o início da pandemia, 16.088. Positivo, 6.780. Curado, 6.655. 11 pessoas estão isoladas, 3 internados, sendo um lagoense no Hospital São Paulo e outras duas pessoas em hospitais de referência da região. 111 óbitos, 33 monitorados e ninguém está aguardando o resultado do teste. Essas são as atualizações do boletim epidemiológico da Covid-19 para esta quarta-feira e amanhã eu trago mais informações. Boa noite. Boa noite.